Olá, amiguinhos! Aqui é ele, o Tio Jacaré, mais uma vez com a Laís, passando aqui para lembrá-los da nossa live, que será realizada no dia 1º de agosto, feita com muito carinho por toda a equipe do Ministério Infantil da Igreja de Mediça, aqui exatamente para você e a sua família, embarque conosco nessa viagem, que você só vai ganhar, lembrando que as inscrições são até o dia 30, agora próximo, tá bom? Então, participe conosco, vamos embarcar nessa viagem que vai ganhar, somos todos nós! Então, vamos lá! Então, amiguinhos! Você não vai ficar de fora nessa! Aguardamos todos vocês na nossa live! Valeu, galerinha! E até lá!